Diante da sobrecarga dos hospitais em todo o estado e o estabelecimento da onda roxa em Minas, governo e profissionais de saúde fazem previsões. A expectativa é que o isolamento social possa dar bons resultados em cerca de 15 dias. Mas para isso é importante que a adesão às medidas seja bem sucedida. Sobre o assunto eu converso agora com a infectologista Luana Araújo. Doutora, estamos diante de um cenário mais complexo de toda a pandemia. Podemos atribuir este aumento exponencial de casos às novas variantes? Boa noite. Boa noite Aline, boa noite a todos. Esse aumento do número de casos, exatamente como você colocou, é extremamente complexo e ele não se deve só à circulação dessas novas variantes. É importante dizer que a gente tem um comportamento populacional que não favoreceu o controle da pandemia. Essas variantes são sim, como foram colocadas anteriormente, mais transmissíveis, causam doença mais grave, mas complementando essa dificuldade, a gente tem um programa de vacinação ainda muito, caminhando muito devagar e também nós não investimos nas medidas que impedem as pessoas de adoecer, que no caso são as medidas da atenção primária, testagem maciça, o isolamento dos doentes, a quarentena dos contactantes, para evitar que a doença alastre e atinja outras pessoas. Infelizmente é um conjunto de fatores que nos trouxeram até aqui. Pois é, multifatores. Agora doutora, a gente pode falar que a gente está chegando em um pico, está vivenciando um pico e tem previsão de atingir um platô, que é quando o número de casos se estabiliza? É possível afirmar isso? Não é possível afirmar isso. O que a gente pode dizer, quer dizer, parcialmente a gente consegue dizer que é sim um novo pico, é um pico muito pior do que a gente teve nos outros momentos da pandemia, mesmo lá no começo. A gente tem um sistema de saúde, como vocês vêm mostraram, completamente colapsado. Então todos esses fatores levam a gente a imaginar que esse pico ainda cresce um pouco mais. Também é importante lembrar que entre o início do aumento dos casos e as internações em CTI e consequentes óbitos, existe um grande intervalo que pode chegar a 45 dias. Então o que a gente está vendo agora de número de mortes se refere ao começo lá de fevereiro. A gente ainda nem passou pelo carnaval, ainda aquele impacto do carnaval. E é por isso que então o lockdown é importante para que a gente contenha esse momento agora, que vai se refletir só lá na frente, mas essa medida de lockdown não é a única coisa que precisa ser feita. É assustador esse prazo aí de 45 dias, principalmente se a gente não pode considerar ainda os dados do carnaval. Agora, é possível que o perfil do paciente tenha mudado e esse perfil tenha impactado também no tempo de internação desse paciente? O perfil do paciente necessariamente não mudou. O que acontece é que o vírus é um vírus mais transmissível e a população jovem tem se exposto muito mais. A população adulta, idosa, ela aprendeu durante a pandemia que ela é um alvo importante, então ela se protegeu um pouco mais nesse período. Ela também é o alvo principal da vacinação, então nessa faixa etária a gente conseguiu reduzir bastante tanto a internação quanto o óbito. Mas as pessoas, de uma forma geral, mais jovens, têm se exposto bastante e um vírus mais transmissível vai, obviamente, atingir essa população mais exposta. Agora, como também foi mencionado anteriormente, essa é uma variante que também causa uma doença mais grave. Então, os pacientes que vão pro CTI, que antigamente ficavam em média 14 dias, hoje ficam 22. Então, é muito mais difícil você conseguir tirar um paciente desse CTI e dar essa vaga pra uma outra pessoa e isso contribui bastante pra esse colapso que a gente tá vendo. Agora, aumento do número de leitos é importante, mas só isso não resolve, né, doutora? Não, é como se a gente tivesse um copo que tá prestes a transbordar. A gente aumenta o número de leitos, a gente aumenta o tamanho do copo, mas se a gente não fechar a torneira, isso nunca vai resolver. E fechar a torneira é isso, é impedir a disseminação de casos. Mas fechar a cidade, o lockdown, ele é importante agora como medida de salvação, mas se a gente, junto do lockdown, não investir na atenção primária, nessa testagem bastante acessível, nesse isolamento das pessoas, né, dos doentes, a quarentena dos contactantes, a gente nunca vai fechar essa torneira e vai ficar sempre nesse retorno, né, melhora um pouco, cresce de novo. Então, é um conjunto de medidas que o Estado tem que proporcionar, não só o lockdown. Tá certo, muito obrigada por todas as informações, doutora, e bom trabalho. Por nada, boa noite pra vocês. Tchau, tchau.